Agora é hora de fofocar! Pois é, vamos falar aqui de Tata Werneck e do seu marido Rafael Witt. O que aconteceu, minha gente? Tá tudo bem entre o casal, tá tudo certo, mas você sabe que esses famosos, eles têm essa mania, né, de colocar lá a caixinha de perguntas. O que eu acho sensacional é essa interação com os fãs, né, da oportunidade mesmo dos fãs conversarem, tirarem dúvidas, saber um pouquinho mais de perto da vida deles. E aí o que que acontece? Tata Werneck foi lá, abriu a caixinha de perguntas e perguntaram pra ela assim, alguma famosa já deu em cima do Rafa? E como foi que você reagiu? E aí a Tata Werneck falou que sim, ela falou que ela ficou assim decepcionada quando ela ficou sabendo disso, né, ficou triste com essa descoberta. Mas, por outro lado, o bastidor dessa história não é novidade. O colunista social Léo Dias já tinha comentado que ele já tava sabendo, que ele tá acompanhando, né, essa história de perto. E que a coluna dele foi procurar, né, o Rafael Witt pra falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas, ó, diz que o ator tá fugindo, não quer falar sobre o assunto, mas ele está desconfortável com essa situação, que ele não tá gostando dessa situação. Quem que gosta, né, gente, a mulher saber que tem uma outra lá, uma global, dando em cima do marido, né, e aí depois em casa. O bicho pega, né, como é que fica pra ele trabalhar tranquilo. Não é legal essa situação, né. Mas ela falou o seguinte, ó, falou uma besteira aqui. Caramba, galera, falou outra coisa. Caramba, galera, maluca da internet. Se eu me separar, eu vou falar. Vocês não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder minhas coisas. Ela falou que na gravidez dela vazou com meia hora de fecundação. Parem com essa energia recalcada e me deixem tchaca-tchaca na buchaca em paz. Falou aí a Tata Beneck em uma das suas redes sociais. Vamos deixar ela em paz. Se Deus quiser, é uma família linda, maravilhosa. Se Deus quiser, eles vão passar por cima disso, né. As tentações estão aí. Ele tem que resistir realmente e continuar com essa família linda que eles têm, né. E aí com a pequena Maria, Clara Maria, de apenas dois aninhos, que é o fruto do relacionamento dos dois. Que sejam felizes, né. Vamos deixar de ser felizes. Vai, gente.